Nos últimos anos, você viu muita coisa acontecer no Brasil. E muita coisa aconteceu também sem você perceber. Com certeza você sabe que 36 milhões de brasileiros saíram da miséria. E 42 milhões foram para a classe média. Mas seguramente você não sentiu que o mundo vive uma das piores crises econômicas da história. 60 milhões de empregos foram destruídos lá fora. Aqui, como aprendemos a nos defender dos problemas externos e a combater melhor os problemas internos, continuamos valorizando o salário. E no pior momento da crise, criamos 11 milhões e 900 mil empregos. Fomos também um dos países que mais construiu casas populares. Que mais criou escolas técnicas, universidades e mais ampliou as vagas nas escolas. Que criou a maior rede de proteção social do mundo. O Brasil sem miséria. Com programas do impacto do Bolsa Família. O país que vem realizando um dos maiores conjuntos de obras de infraestrutura do mundo. E o maior de sua história. O país onde o acesso à luz elétrica, água, telefone e internet cresceu como nunca. Fomos também um dos países que mais descobriu novas reservas de petróleo e de gás. Um dos que mais expandiu seu mercado interno e mais aumentou sua produção agrícola. E por ter tido dois governos, o de Lula e o de Dilma, que trabalharam para diminuir a desigualdade, foi o país que mais distribuiu renda e mais mudou o seu perfil sócio-econômico. Por tudo isso, o Brasil está preparado para viver um novo ciclo de desenvolvimento. Este novo ciclo está sendo feito com o esforço de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Mas uma mulher está tendo um papel decisivo nisso tudo. Uma mulher que acorda cedo, trabalha muito e tenta aproveitar qualquer tempinho que resta para ter uma vida normal, como qualquer pessoa. lê e escreve muito, gosta de cozinhar e de tratar do jardim, cuida da residência oficial com os meros de qualquer dona de casa, sente saudade da filha e do neto que moram longe e compartilha em todos os instantes dos sonhos, das apreensões e das esperanças de milhões de brasileiros. Você não pode se abater por uma dificuldade. Todo dia você tem de matar um leão. E de uma certa forma subir e descer o Everest. Todo dia. O Brasil conseguiu duas coisas importantíssimas. Evitou que a crise internacional entrasse porta dentro da casa dos brasileiros. E também não interrompeu o grande ciclo de mudanças que vinha desde o governo Lula. A gente olha para a Europa, para os Estados Unidos e vê quantos milhões de empregos foram destruídos nos últimos anos, principalmente entre os jovens. Aqui, ao contrário, o emprego aumentou e milhões e milhões de brasileiros continuaram saindo da miséria. Como não somos uma ilha, a crise também nos afetou e reduziu um pouco o nosso ritmo de crescimento. Eu acho que quem é pessimista não resolve, não dá o primeiro passo. Então, o pessimista é eminentemente uma pessoa que desistiu antes de começar. Dilma nunca desiste. Por isso, conseguiu fazer tanto em tão pouco tempo. No seu governo, 22 milhões de brasileiros saíram da miséria. E 5 milhões e meio conquistaram o emprego. Dilma também ampliou todos os programas que herdou de Lula. E criou ela própria, programas inovadores. O Pronatec, o Ciências Sem Fronteiras e o Mais Médicos, entre outros. Duas coisas para mim são como eles. Formatura do Pronatec, quando um dos formandos representa a turma. Desde que me formei, senhora presidenta, o Pronatec foi um divisor de águas da minha vida. E a outra é a casa. Do Minha Casa Minha Vida, eu vou lá entregar a chave. Tem a mãe e uma menininha dizendo para mim, eu vou ter um quarto com uma cama só minha. Que era um valor para a menininha imenso. É hora que você fala assim, vale a pena. Vale a pena ser presidente, passar por todos os desafios. Porque aí você tem um retorno concreto, que não é teórico, não é imaginário. É a pessoa física ali, olho no olho. E você vê que melhorou de vida. Dilma também garantiu que 75% dos royalties do Brassal sejam investidos na educação e 25% na saúde. Nós descobrimos uma riqueza que vai mudar a história do Brasil. Isso é orgulho. A gente fica muito orgulhoso. Agora, Dilma está realizando um dos maiores conjuntos de obras de infraestrutura do mundo. E o maior da nossa história. São portos, aeroportos, hidrelétricas, pontes, rodovias, ferrovias, projetos do Rio São Francisco, metrôs, VLTs e BRTs e muito mais. O Brasil vai passar por uma mudança muito forte devido a todos esses investimentos. Tanto no social, como também na infraestrutura. Porque tem um tempo de maturação. E tudo isso vai aparecer, concretamente, melhorando a vida do país e das pessoas. Você plantou o que você vai colher no segundo mandato. E tem mais coisas a plantar. O meu segundo mandato foi melhor do que o primeiro. Com Dilma, tenho certeza que vai ser assim também. No meu segundo mandato, eu tive mais segurança, mais experiência e mais apoio para acelerar projetos que estavam em andamento. E para lançar muita coisa nova. A Dilma está vencendo a pior crise da economia mundial sem diminuir o emprego, sem cortar salário, nem interromper projetos. E lançou muita coisa nova. Agora, a Dilma está com muito gás, muita energia e muita ideia de futuro para tocar o Brasil para frente. Eu pergunto a você. Já imaginou o prejuízo que o país teria sofrido se eu não tivesse um segundo mandato? Se outro qualquer tivesse chegado querendo inventar a roda e parado quase tudo. Eu sei que naquela época teve gente que votou de novo em mim sem estar 100% satisfeito. Mas tenho convicção que ninguém se arrependeu por ter me dado o voto de novo. Ao contrário, porque fiz um segundo governo muito melhor que o primeiro. Por isso eu quero falar especialmente para você, que está em dúvida se deve votar ou não na Dilma. Eu lhe peço, vote sem nenhum receio. Fique certo que você não vai se arrepender. É um orgulho representar o Brasil. Primeiro que é o seu país, é o país que você ama, né? O segundo mandato vai permitir que o Brasil entre num novo ciclo. Um ciclo de melhoria da produtividade do país para ampliar a inclusão social e a estabilidade econômica. Faz as duas coisas. Nós temos um desafio enorme. O povo sempre quer mais e merece mais e merece o melhor. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu pedi a Dilma para encerrar este programa dizendo duas palavras sobre o meu querido companheiro Eduardo Campos. Nós dois temos o afeto de pai e filho. Por isso, sinto uma dor imensa por sua perda. Sua luta sempre foi e continuará sendo a nossa luta. E suas últimas palavras precisam ser incorporadas pelo povo brasileiro. Nunca, jamais desiste do Brasil. É assim, Eduardo, que vamos guardar sua memória para sempre.